Uma equipe do PROCON foi até a BR-135 fiscalizar as obras de duplicação e coletar informações importantes que ajudem o órgão na cobrança do andamento da obra que estava parada. O PROCON vai levar essas informações para o Ministério Público Federal para que cobre do DENIT a conclusão das obras. Até ontem as obras estavam totalmente paralisadas. Segundo informações colhidas aqui por parte dos prepostos da empresa concessionária, as obras se iniciaram ontem e o que nós estamos constatando aqui é que há uma continuidade das obras no sentido de duplicação e manutenção das vias. O que nós estamos monitorando é a continuidade e continuaremos investigando para garantir a atuação do Ministério Público Federal e de todos os órgãos de governo para melhor garantir os direitos do cidadão. A drenagem já está sendo finalizada e as obras andam aceleradas. Apesar de não se configurar como relação de consumo, o excessivo atraso da duplicação afeta diretamente o trânsito e a segurança de mercadorias na BR, encarecendo o preço dos produtos ao consumidor. Essa é também uma determinação do governador Flávio Dino com o objetivo de fazer valer os direitos dos cidadãos maranhenses. Os custos dessa obra são pagos através dos impostos. Logo, não há a figura do consumidor, mas a figura do contribuinte. O PROCON está atuando no sentido de levantar informações e repassar essas informações ao Ministério Público Federal, que já ingressou com algumas medidas, pois indiretamente o consumidor acaba sendo atingido em razão do aumento do frete, aumento dos produtos, o que acaba desencadeando uma onerosidade excessiva ao consumidor.